Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? E hoje eu vim mostrar aqui um perfume maravilhoso que é do Boticário Nativa Spa Royal Plum, a linha de ameixa, meus amores! Você gosta dessa linha de ameixa? Se joga! Porque eu quero falar pra vocês sobre este perfume hoje, certinho? Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, me ajude na divulgação desse vídeo e me siga também no Instagram! Olha a apresentação dessa caixa, é a linha ameixa, que linha maravilhosa, eu sou apaixonada por esta linha ameixa. É uma ameixa suculenta, uma ameixa maravilhosa, me deixa com água na boca! Olha que apresentação linda dessa caixa, Nativa Spa Royal Plum! Olha que vermelho lindo, meu povo! Que vermelho lindo! Eu sou a louca do frasco, que degradê aqui, ó! Ele vem aqui mais clarinho, esse vermelho, vem subindo aquele vermelho mais intenso, mais escuro, mais exuberante, maravilhoso! Ai, deixa eu sentir logo esse perfume, deixa ele tomar todo o ambiente aqui, todo o espaço. Sentindo aí, meu povo lindo, sinto daí que eu sinto daqui! E ele apresenta assim essa fragrância maravilhosa, Royal Plum do Boticário, diz assim que te convida a sentir a vida de pele e alma, meu povo lindo! A colônia traz uma versão mais intensa da fragrância de ameixa, certinho sim! Um acorde que traz notas florais com as notas gustativas de fruta, revelando uma essência intensa e sensual. Ah, tá certinho? E a fragrância é flor oriental amadeirada e abre com notas de folhas de ameixa, veja só! Folhas de ameixa, flor de ameixa negra, que maravilha! Pimenta negra, frutas vermelhas, que maravilha! Frutas vermelhas, meu povo lindo, é uma delícia! Eu sinto muitas frutas vermelhas! Flor de lótus, sim! Polpa de ameixa, veja só, meu povo lindo! Polpa de ameixa, aquela polpa de ameixa suculenta, maravilhosa! Certinho? Jasmine sambaque, pétalas de peonha, esse perfume! E finaliza com aquelas notas de fundo de violeta branca e heliotropina, certinho? Heliotropina! Baunilha de Madagascar, cedro e musk! É, cedro e musk, os amantes da linha de ameixa, se joga, meus amores! Se joga como eu faço, eu me jogo nessa linha de ameixa, é hidratante, é perfume, é colônia, maravilhoso! Aqui, esse perfume, ele fixa na minha pele por mais de seis horas, certinho? E tem aquela projeção de duas horas, certinho? Essa colônia aqui, às vezes a pessoa me pergunta, mas eu já tenho também, já tenho o body splash, né? De ameixa, certinho? Mas eu vou dizer pra vocês, aqui é uma colônia de 75 ml, tem muito mais requinte, né? É mais fino, ele é mais elaborado, mais trabalhado, né? É mais fino, tem mais requinte, tem mais fixação, a colônia, ok, meu povo lindo? Maravilhosérrimo! Royal Plum, da nativa espalhinha de ameixa, do O Boticário, maravilhoso! Certinho? Um tenso, marcante, ai, que ameixa suculenta maravilhosa! Eu não canso, a minha boca enche de água! Tem que engolir a saliva, meu povo lindo, pra falar que eu não aguento, não! Que perfume maravilhoso, que perfume gostoso, que perfume maravilhoso de ameixa! Meu povo lindo! E aqui fica mais um vídeo feito com muito amor e carinho pra vocês, falando desse perfume belíssimo, maravilhoso, e eu deixo aquele beijão no coração de todos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!